Fala galera, aqui é a Josi na área, galera Ô galera, tá na hora do almoço, né? Ó, bora? Só respeito? Comer um pouquinho, né? Tem que comer Então é isso galera, bora rochar Vim por aí, deixa eu mostrar pra vocês, ó Tem nada melhor do que Um almozinho, né? Fora de casa, ó Então bora almoçar, né galera? Bora almoçar aqui O almozinho de ferro Entendeu? Olha isso Onde que mais tem aqui? Você pode puxar ou puxar com a boca, tá? Ele é muito perigoso puxar com a boca Só dois para cá, tá? Muito bom Então é isso galera Valeu e falou Um abração time Somos todos os meus favoritos Um abração e tchau Falou